Foram os humanos que construíram Pois eu, despaciando pelo início de Carrojão Foi mais ou menos no primeiro certo dessa festa E nos sentes foram atirados, repiscas às feras Naquele tempo faltou cimento Nós teve o escravo que foi espagado Teve o jumento e o gênero animal Que a saúde do homem contribui pro mal Os civilizados souberam em meio das famas gigantes Onde os atletas nem sempre se saem para os estufantes Onde o destino às vezes reserva os amados por antes Há gladiadores que esperam deixar a torcida as delirantes No século XX já vi esse medo Os jumentos trocados pelo ovo motor Já o fim da igreja, o de nós aceita Largando o sássaro, os caminhando a mão Os péssaro, os césares mais brutos São todos coisas São certos tirados do santo atual Estão agitados nas mãos dessas duas Os Césares mais brutos não eram normais Os anos passam, com seus céus não podem esperar E antigos santos levantem com o vento pra realizar Seus sonhos, os desejos, os verdunhos de transformar Tentos em calvários, onde só serve pra crucificar Existe a hipótese da reencarnação É que os espíritos podem ser mortais Com isso é mais fácil de se cumprir E suas mesmas idades são mudadas locais Os grandes estados são os novos palestinos São sempre teatros do céu espiritual Estão agitados nas portas dos túneis Os Césares mais brutos não eram normais E seja normal E seja normal E seja normal E seja normal Obrigado